Fala galerinha, sejam muito bem-vindas e bem-vindas ao seu canal J de Antenas. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês, apresentando este Super Satlink, agora com o nome Vivences, com toda a qualidade, com toda a garantia, com todo o suporte da Vivences. Já fazia muito bem receptores, agora entregando um software do Satlink. Eu vou estar mostrando para vocês o conteúdo, esse camarada chegou para mim aqui esta semana e eu vou estar mostrando para vocês aqui em detalhes o que vem nessa caixa. Vou mostrar aqui uma peliculazinha para proteger a tela do equipamento de riscos e arranhões. O manual todo em português, todo em português para facilitar a nossa vida, de nós instaladores. Todo em português, explicando o passo a passo do produto, as características, mostrando tudo bem direitinho e com aquela qualidade e assistência técnica, Vivences TV. Tudo mostrando bem direitinho. Olha só galera, vamos logo mostrar aqui os itens que vêm. Vem esse cabinho aqui para você usar ele. Deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui o equipamento. Vou tirar dessa bolsinha, que essa bolsa aqui vai atrapalhar um pouco na nossa explanação. Aqui vem essa bolsa para transporte, que protege muito bem o equipamento. Vai vir também essa alça para você dependurar ela, transportar ela, seja de moto, até mesmo subindo no telhado. Vem aqui este carregador para você colocar lá no acendedor de cigarro do seu carro e na pressa, na correria do dia a dia, você vai ter como carregar o seu sat-link. Vem também este cabo aqui, cabo AV, ele é P2. Você vai plugar ele aqui e vai conectar ele em uma saída de receptor, em uma saída de televisão. E aqui, uma novidade, que este conector faz, este aqui é o conector BNC. Ele recebe áudio e vídeo, transforma em BNC. O que eu faço? Estou ali, instalando uma câmera, plugo ele e vai jogar para o equipamento as imagens que estão passando na minha câmera para eu posicioná-la de forma correta. Muito bacana, bem pensada aqui esta ideia da vivência. Vem também, olha, este carregador, 12V, muito legal, muito bacana. Este cabo aqui serve para você conectar um outro receptor, passar um sinal para um outro receptor, um receptor que usa 12V. Pode conectar em outro equipamento que tenha essa entrada compatível, para fazer o carregamento através do sat-link. Vou estar mostrando para vocês em detalhes, vou estar guardando aqui estes produtos que eu vou estar mostrando na bancada e estar mostrando para vocês aqui o funcionamento do equipamento. Vamos mostrar aqui as entradas. Esta entrada aqui, esta primeira entrada, a entrada da esquerda, é para você conectar o satélite. Vou estar conectando aqui. Lá no fundo, você está vendo a minha antena, a anteninha da Vivências. Antena de 60 cm, LNBF duplo. Vou estar mostrando para vocês. Pronto, você vai plugar aqui o satélite. Neste daqui, você vai plugar o cabo da antena terrestre ou o sinal de TV a cabo para você localizar. São três funções que vai ter neste equipamento. Satélite, terrestre e também TV a cabo. E também você pode configurar câmeras, porque você vai estar vendo aqui no monitor dele vai ter a entrada. Vamos mostrar estas entradas laterais aqui. AV Out e AV In. Entrada de AV e saída de AV. E aqui, uma saída dele de HDMI para você conectar em um televisor. Vamos mostrar mais aqui. Ele é o Satlink Vivências ST5260. Vai ter aqui as luzes no painel indicando que ele está ligado com o Power. 12K, 13V e 18V. Quando você localiza o satélite, ele fica uma luzinha acesa aqui e a carga quando ele está carregando. Ele fica uma luzinha acesa quando está carregando e após ele carregar, ele apaga a luz. Vamos mostrar aqui. Uma entrada USB para atualização. E a entrada do carregador, a entrada da fonte. Aqui na lateral, vai ter uma saída DC. Se você quiser carregar um outro equipamento. Aqui atrás, ele tem um alto-falante. A lanterna. Tem esse suportezinho para você deixar ele posicionado para não atrapalhar, para não... Ah, fica caído aqui. Aí você não consegue ver. Aqui você posiciona na altura que você quer. Deixa ele lá no telhado ou em cima de uma base. Seja lá onde for. Aí é o seu local de trabalho. Você vai estar com ele bem localizado. Não tem risco de cair. Eu tenho aqui esse GT Media. É uma novela na hora de eu fazer uma instalação. Eu tenho que colocar uma telha escorando. Colocar uma caixa de receptor escorando. E esse aqui não. Perfeito. Tem todas as funções. Vou mostrar para vocês agora. Texto. Subtítulo. Alterna entre TV e rádio. Opção de áudio para você mudar os áudios. Dos canais, tanto de rádio como de TV. Você alterna entre o AV e o sistema do Satlink. Tem a informação, menu, texto, ok. Volume mais, volume menos. Canal para cima e para baixo. A numeração para você digitar as frequências. F1, F2, F3, F4. E para você escanear. Para você escanear. É um equipamento bem completo. Vou estar ligando para vocês. Aqui do lado tem o botão liga, desliga. Vou estar ligando ele. Vocês vão ver, galera. A qualidade agora. A qualidade deste produto vocês vão ver agora. Vou estar mostrando para vocês. Eu trouxe aqui este GT Media para a gente comparar aqui. Vou mostrar aqui mais. Para a gente comparar aqui a qualidade da tela em relação à luminosidade. Já começam a lapada aqui do Satlink Vivências em relação ao GT Media. Este meu aqui já tem uns 3 ou 4 anos. Já está bem surradinho. Olha só. É o GT Media V8 Finder. As funções dele aqui. Ele já está bem surradinho. Bem surradinho mesmo. Aguentou muitos anos. E agora recebi esse garotão aqui. Muito bacana ele. Muito bom ele. Vou estar ligando ele aqui. Vamos ver quem vai ligar primeiro. Começar a disputa agora. Vamos lá. Os dois estão ligando. Está aqui o Vivências. Já está iniciando. Os dois estão com a logomarca. Mostrando a logomarca. O Vivências está caindo por causa do... Deixa eu dar mudo aqui galera. Pronto. Vou colocar mudo aqui também. O GT Media galera. Não iniciou ainda. Não iniciou ainda. Ele ainda está com o nome GT Media. Vocês viram que eu apertei o botão por igual. Enquanto o Satlink da Vivências já iniciou. Já faz um tempinho. E o GT Media está ainda iniciando. Coloquei mudo aqui para não atrapalhar. Vamos lá. Vamos mostrar. Enquanto ele inicia aqui. Quando ele iniciar eu mostro a vocês. Ele é DVB-S2. Tem a função aqui. IS, DBT, T, que é o terrestre. Tem a função do cabo. Espectrum. Para você mostrar o espectro. Que as barrinhas de sinal que sobe e desce. Loop. A função outros. Multimídia. E setting. Parece que o meu GT Media deu pau aqui. Deu bug aqui. Tem a hora que ele faz isso mesmo. Já está bem no final da vida mesmo. Eu vou fazer ele iniciar novamente. Enquanto isso eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Apertar nesse DVB-S2 aqui. Vai mostrar os transponders. As frequências. Nessa função aqui. Pronto. Coloquei no mudo aqui. Para não atrapalhar. Vamos ver aqui de novo. Vamos colocar nessa opção aqui de novo. Colocar aqui na função aqui. DVB-S2. Continua com o beep. Você pode ver aqui. Pronto. Não vou mostrar essa função não. Aqui que ele está dando. Está fazendo esse barulho aqui. E do decorrer do vídeo aqui. É dando trabalho aqui para me retirar. É um produto novo. Chegou para mim agora. Então. Dá um pouco de dificuldade para. No momento de um vídeo. A gente procura uma função que as vezes. É tanta cor para a gente falar. Para não esquecer alguma coisa. A gente acaba deixando algo de lado. Vou mostrar para vocês aqui. Se você apertar OK. Vai aparecer a lista. Vai aparecer aqui os DVBs. Vai fazer a busca. É um equipamento bastante completo. Estou usando aqui. O GT Media. Também no mesmo canal. Estou usando o GT Media. E também o nosso site link da Vivences. Vamos mostrar a diferença que tem aqui. Ele dá 12.7. Que já é um sinal excelente. Aqui nos DVBs. Que é o que interessa. Aqui. O GT Media. Ele vai aparecer a porcentagem 74. 78. E já aqui vai aparecer 22 dBm. Esse sinal aqui não é tão preciso. Para você ter uma ideia. Na UITV. Eu deixo o sinal no máximo. E quando eu chego lá. Que coloco no receptor. E boto as taxas. Está congelando. Está no vermelho. Então não é tão preciso. O GT Media V8 Finder. Sem se falar que. Enquanto você vê. Aqui. Com a qualidade incrível. O GT. O Vivences. O Vivences com a qualidade incrível. O GT Media. Ele fica um pouco apagado. Fica bem apagado. No sol. Quando você vai fazer. Uma instalação no sol. O GT Media. Fica muito apagado. Já o Vivences. Como é um. Um produto mais completo. Ele é profissional. Ele fica mais claro. Fica melhor. De você estar verificando aqui. O sinal dele. Olha só a qualidade. De um para o outro. Claro. Sem dúvida. Do lado do outro. O Vivences tem mais qualidade. Tem mais qualidade de imagem. Vamos lá. Tem a função. Para você buscar. Os canais terrestres. Tem a opção do cabo. TV a cabo. O espectro. Espectro do terrestre. O sinal terrestre. Do cabo. E do satélite. Vou dar ok. Vai aparecer aqui. A frequência. 11.740. E vai estar mostrando. O espectro dele. Posso ver. Largura de banda. Aperta no vermelho. Posso estar vendo. A polarização. 22. Kilohertz. Modo. Tem todo esse tipo. De funções. Vamos para a próxima função. Vamos para a próxima função. Vamos estar mostrando o sistema dele. Você pode. 12 volts. Atualização. Definir padrão. Versão. O alto-falante. O LED. Se você quer. Essas luzes. Ligadas. É isso. É. Está aqui. A iluminação dos LEDs. Para trabalhar com ele à noite. Não precisa. Para não gastar a bateria. Eu vou diminuir aqui. Vou apagar. Torch. É o toque. Pronto. Aqui a lanterna. É em torte. Desliguei. Os DBM. Fechadura do sistema. Ajuste de GMT automático. HDMI. A resolução do vídeo. O espectro 16 por 9. Brasil. Que é o país. Brasil. As funções aqui dele. Em breve vai ter novas funções. Porque em breve. A vivência vai estar colocando. Novas funções. Aqui. Esse daqui. Essa função aqui galera. Multimídia. Gravações no pendrive. Músicas. Vídeos. Fotos. Vamos lá. Para outros. Mostra a lista de canais. O EPG. A lista de satélites. Vamos mostrar aqui. A lista de satélites que vem nele. D2. 65. Telestar 14. Amazonas. Tem vários satélites. Mas você também pode vir aqui. Vem aqui nesse vermelhinho aqui. Adiciona. Vindo aqui no subtítulo. Você edita. Nesse amarelo aqui. Você deleta. Nesse daqui. Você escaneia o satélite. E alterna entre vídeo. E. Você colocar uma TV aqui. Ligado. Entrando um áudio e vídeo aqui. Aí você alterna entre o vídeo. Do equipamento aqui. Ou para jogar em outro equipamento. Vamos voltar aqui. Lista de transmissor. É a lista das frequências que tem no satélite. Você tem como adicionar. Editar. Deletar. Escanear. Você calcula aqui o ângulo da elevação. A longitude. A latitude. Tudo bem direitinho aqui. Você pode calcular. Através do equipamento. Esse loop aqui. Você vê as frequências. Ela faz uma. Ela mostra várias frequências. E mostra a taxa de sinal. Temos aqui a opção DVB-S2. Aquela função que eu já mostrei para vocês. Mostra todas as frequências. Você pode adicionar mais frequências. Muita qualidade. Você pode mudar para as rádios. Também. Alterna entre o canal e as rádios. É um equipamento muito completo. Bastante completo mesmo. Fácil de operar. Fácil de utilizar. Ele vai sair em torno de R$ 800 a R$ 900. Fora do Brasil. Na AliExpress. Eu vi links de vendas. Que custam em torno de R$ 1.500. E pode ser taxado. Você sabe que agora está tendo aí umas taxas. Antigamente não precisava de taxas. Passava direto. Mas agora todo produto é taxado. Então vai ficar muito caro. Ele é um produto importado. Mesmo já a vivência. Subsidiando os impostos. Tudo direitinho. Ele está. Esse preço aí. Outra coisa. Parcela em até 10 vezes sem juros. Se for à vista. Tem um desconto. E entrega em todo o Brasil. Com frete grátis. Ele tem uma bateria. Vamos falar da bateria, galera. Essa bateria aqui. Eu carreguei ela. Eu já estou gravando já o meu segundo vídeo. E já está bem carregada ainda. A duração dessa bateria é em torno de 2 horas. Ele em uso. É uma bateria de 7.4 volts. 3.000 miliamperes. É um receptor. Pode se chamar um receptor. Porque ele recebe o sinal. Ele é um receptor. E ao mesmo tempo ele é um sat-link. Para você fazer as instalações. Ele é profissional. Mas você que é antenista. É antenista de final de semana. Você é sat-hobbista. Você gosta de mexer nesses negócios de antenas. No fim de semana e na sua casa. Está aqui. Você pode comprar esse equipamento. Esse aqui é muito mais barato. Mas em compensação, galera. Ele perde muitas coisas. Ele falta muitas características. Ele falta esse suportezinho aqui. Para segurar. Para ele ficar bem posicionado aqui. Bem posicionado. Enquanto o GTM, ele cai. Eu chego em cima de um telhado. Tenho que escolar com alguma coisa. Mesmo assim, eu nunca encontro. Fica difícil de eu encontrar uma posição. Que ele não dê brilho na tela. Enquanto ele aqui. Eu vou posicionar. Posiciono ele aqui. Pronto. Ele fica em uma posição. Né. E não cai. Vou balançar aqui a mesa. Não cai. Está bem seguro. E é bastante interessante essa função. Em breve. A Vivences vai estar disponibilizando um software novo. Com melhorias. A gente dá sempre um feedback aí. A galera da Vivences. E eles fazem melhorias de acordo com a nossa expectativa. E de acordo com a nossa... Nossos comentários. Nossos pontos de vista. A gente vai fazendo melhorias. Falando para eles. E eles sempre vão mudando. E fazendo coisas cada vez melhores. Para ajudar a vocês. Para ajudar também a nós. Que somos instaladores. E você que é o usuário final. Para ajudar todos de uma forma em geral. Essa função MER. Ela mede os DBs. No GTMedia está dando 74%. Todas as minhas antenas ficam nessa faixa de 74%. Então... Eu já falei com o pessoal da Vivences. Eles dizem... Olha... Essa taxa aí não quer dizer muita coisa não. Viu? O que interessa é os DBs. É os DBs. Só mexer na antena rapidinho aqui. Já está finalizando já o vídeo. Você mexe aqui. Olha... Sumiu o sinal. Já voltou aqui o sinal aqui. O GTMedia já entrou. Ele não entrou ainda. Pode ter dado uma travada aqui. Vamos lá. Deu uma travadazinha. Mas já voltou aqui. Vamos colocar aqui na informação aqui, galera. Às vezes em equipamentos pode acontecer isso. De dar uma travadazinha. Isso é coisa normal. Às vezes fica sem sinal e ele volta depois. Ele é um equipamento bem preciso. Bem preciso mesmo. Estou gostando bastante de trabalhar com ele aqui. O que importa aqui é esses DBs. E influencia bastante na sua instalação. Torno de 43, 44%. Já está dando 70%. É um sinalzão. Filé. É um sinalzão muito legal. Muito bacana. Muito bom mesmo. Você retira aqui. Vamos ver aqui. Vocês veem aqui. Ele está com sinal. Enquanto o GTMedia não está. Ou seja, ele é mais sensível. Mais sensível que o GTMedia. Vocês podem ver aqui. Agora foi que muito tempo depois foi que foi entrar 47% de sinal. Vocês estão vendo aí. O vídeo sem corte. 23%. E já está chegando já alguma coisa aqui. O canal está congelando lá atrás. Mas está falando. Já está aparecendo lá. Lá está o canal. Vou até mostrar para vocês aqui. Está aqui o canal. Congelando. E mesmo assim já está entrando. Enquanto no GTMedia está apenas um 47%. Vamos botar aqui de novo aqui, galera. Vamos botar de novo aqui. Mostrar para vocês. Vai ficar um vídeo um pouco comprido. Mas vou aumentar aqui. Então, olha. Vamos ver aqui. Já alocou aqui. E o GTMedia é zero. O GTMedia é zero. Pode ver aqui. Sinalzinho bem pouquinho. Já alocou aqui. Já sei que está em cima do satélite. Já está em cima do satélite. Ele já alocou aqui. O pontinho de sinal já alocou aqui. E o GTMedia não. Ele é mais sensível. Olha só. Um toque na antena. Vocês estão vendo minha mão aqui. Só um toque na antena. Pois não. Ele saiu. Saiu nos dois. Já alocou aqui. Já está alocado aqui. O canal lá atrás. E o GTMedia está zero ainda. Está zero ainda. O canal funcionando aqui. O canal funcionando. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Ainda não está funcionando direito ainda não. Vamos lá. Mas ele já está alocado já. Você já sabe que já está com um cheirinho de sinal já. Dando quase uma pipocada. Uma congeladazinha. Muito tempo depois é que entra no GTMedia. Muito tempo depois. E aqui entrou no GTMedia. Vamos sair aqui para ver se entrou o canal no GTMedia. Já. Já entrou também. Então o GTMedia é um pouco cansado. É um pouco lesado na hora de achar o sinal. Na sensibilidade. Bem gente. Eu peço a você que se tiver gostado deste conteúdo. Dá uma forcinha aí ao nosso canal. Em inscrevendo-se. Ativando o sininho. E não esquecendo de fazer seus comentários. Se tiver alguma dúvida. Pergunta a gente aí. Que a gente vai estar respondendo. Na medida do possível. A gente vai estar respondendo. Se infelizmente você fez alguma pergunta. A gente acabou não respondendo. É porque a gente não viu. Porque todos os comentários. Eu gosto de estar respondendo. Tirando dúvidas. Na medida do possível. Todo o meu conhecimento que eu sei. Meu pouco conhecimento que eu sei. Eu não sou professor. Eu não sou experto. Tudo o que eu aprendi foi na prática. Não foi em cursos. Mas com toda a minha humildade. Eu vou estar passando para vocês. E tirando suas dúvidas. Perguntou. A gente vai estar respondendo na medida do possível. Deixe o seu joinha aí. Compartilha para os seus parentes. Para os seus amigos. Para as pessoas que você conhece aí. Dá uma forcinha no nosso canal aí. Para a gente possa crescer mais e mais. Para que a gente possa trazer sempre um conteúdo bacana. Um conteúdo legal para vocês. Vocês também podem estar deixando aí. Opiniões da gente fazer vídeos. Sugestões de vídeos. Para que a gente possa estar fazendo. E a gente possa estar ajudando vocês. Várias pessoas às vezes. A gente fica muito contente. Quando a pessoa diz. Olha. Eu assisti seu vídeo. Através do seu vídeo. Eu consegui resolver um problema. Que eu estava tendo aqui. Através desse seu vídeo aí. Eu consegui fazer aquilo ou outra coisa. Que eu não estava conseguindo. Gente. Isso aí é muito motivante. Que você possa fazer esses comentários. Que vocês possam estar nos ajudando. Né. E fazendo com que o nosso canal cresça. Tem todo mundo a ganhar. A gente ganha. Do canal Jornal de Antenas. E ao mesmo tempo. Você. Que está nos assistindo. Vai ter sempre. Sempre. Conteúdo novo. Vai fazer com que a gente esteja motivado. E a gente possa estar postando novos conteúdos. E agregando mais conteúdos interessantes ao nosso canal. Deixe seu joinha. Deixe seu like. E até a próxima. Muito em breve. A gente vai estar mostrando mais funções. No Satlink. Vivências TV Sat. ST 5260. É esse daqui. Eu garanto. É Vivências. É show de bola. Já tinha. Um receptor bacana. E agora com o Satlink. Vivências. Garantia. Vivências. Todo o suporte. Toda a qualidade. Vivências. Se é Vivências. Eu confio. Valeu galera. Até mais.